ATAGOS União Diverdade Revolução Uralizagem União Diverdade Revolução Uralizagem Invencente, expressão Uma batida rápida que agita o coração O fogo, a roda, o bote no chão Rescó, união Rescó, de verdade Rescó, revolução Rescó, união Rescó, união Rescó, de verdade Rescó, revolução Rescó, liberdade Peço juímo do garagem ou vá Se tornou um pouco pros amigos brincarem A velha escola da cor da cultura O chimão, o surdo, a caixa, o bar Rescó, união Rescó, de verdade Rescó, revolução Rescó Rescó, união Rescó, união Rescó, divindade Rescó, revolução Rescó, liberdade Rescó, liberdade Rescó, liberdade